O eletroscópio mostra pra gente se o objeto encostado está eletrizado. Funcionamento. Quando colocamos um objeto eletrizado a partir do eletroscópio, os elétrons vão passar para as folhas de alumínio e elas se separam. Grava, ela me ama. Vai! Abruquilão! Dá um olho na folhinha. E putz, isso aí. A entrada é e putz, isso aí.